Ficou bem debilitado, já tomei quase um litro de mel, que me ensinaram, mas não teve jeito. Tomei xarope, tudo quanto é jeito aí, até nebulização com nebulizador do elefantinho, eu acho que era elefante, elefante. Mas não teve jeito, amados. Não dá pra gente puxar no agudo, como a gente gosta de cantar, né? E a gente canta um pouco, meio sertaneja, e aí puxa muito no agudo, não tá dando. Mas eu agradeço a Deus, porque eu vou voltar pro Nordeste, fortalecido, meus irmãos. Com muito mais vontade de trabalhar pro Senhor, Deus tenha abençoado, eu tenho ouvido coisas aqui maravilhosas, os louvores têm enchido o meu coração, e eu preciso sim que Deus me dê, claro, saúde dobrada, pra continuar fazendo o trabalho ali. Aqui a gente volta outra vez, hein, com a voz boa, como já viemos outras vezes, né, Fábio? Cantamos, e os irmãos se alegraram, e quem sabe até a segunda-feira da próxima semana, nós ainda estamos por aqui, a gente pode ter uma condição melhor de louvar, mas eu quero falar a respeito do trabalho que Deus me deu pra fazer na Bahia, e eu conheci o Fábio, Fábio, permita eu falar isso, tá, Fábio? Eu comecei no sertão da Bahia, fazendo um trabalho missionário, numa região, fica a 900 quilômetros da capital, já na divisa com Goiás, e eu comecei, irmãos, era uma bíblia, um violão que eu tinha, dentro de uma capa, e muita vontade de entrar naquelas comunidades pra pregar o Evangelho. Passei algumas dificuldades, caminhava às vezes 13 até 14 quilômetros, pra ir e voltar, e chegava em casa, a gente encontrava um despacho na porta do quarto, que a gente dormia, mas aquilo não assombrava, não intimidava, e nós fizemos um trabalho ali, e depois que eu conheci o Fábio, Deus me abençoou, nós conseguimos um carro pra poder fazer o trabalho no Nordeste, ele foi a pessoa que Deus usou pra tirar a gente às vezes de baixo, no pé de caju, onde a gente faz os cultos, e colocar às vezes num congresso, pra estar com os pregadores, como os irmãos que os irmãos tem visto pregando, os cantores de nome, e às vezes quando o pessoal vê no site dele mesmo, a gente, rapaz, é você mesmo que tá ali, e eu digo, pois é, sou eu que tô ali. Então eu quero agradecer a Deus pela vida do Fábio e da sua família, porque através dele nós temos tido condição de permanecer no Nordeste, e investir no trabalho do Senhor. Amém? Então Fábio, eu vou continuar crendo que muita coisa Deus ainda vai fazer através das tuas mãos, e muitos outros missionários com certeza vão surgir, e eu quero fazer parte, claro, sempre que possível, dessa obra que Deus tem colocado na tua mão, na vida desta igreja. Tá? E eu vou tirar o passaporte, ficou ardendo no meu coração aquilo que você falou ontem, e nós vamos cantar em cima daquele caminhão lá na África, pra glória do nome do Senhor Jesus. Do jeito que a gente faz lá na Paraíba, no meio da rua, dentro dos cídeos, nós saímos, como eu falei pros irmãos, a igreja não está mais debaixo do pé de embu, agora tem uma igreja, e o Fábio foi uma das pessoas que Deus usou pra que a igreja fosse construída naquele lugar, aonde não tem hospital, não tem posto médico, não tem, não tem nada meus irmãos, mas tem uma igreja pro povo vir glorificar o nome do Senhor Jesus. E eu dei um glória ali ainda há pouco, eu pensei que nem era eu, eu digo, então não dá pra cantar, mas tem um coro que diz assim, Vitória a Deus, dará a mim, eu sei. Vitória a Deus, dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, e confiar só em Jesus, Vitória a Deus, dará a mim, eu sei. Vitória a Deus, dará a mim, eu sei. Vitória a Deus, dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, Vitória a Deus. faz o Senhor para o Senhor.